Oi lindonas, hoje eu trago uma receitinha que vai acelerar muito o crescimento dos cios vai deixar o seu cabelo muito mais encorpado, livre da queda capilar e do ressecamento então se você também quer aprender a fazer essa receitinha já vai deixando o like aqui no vídeo e bora para o passo a passo para essa receita você vai precisar de cravos da índia e canela em pau os dois são ricos em vitaminas nutrientes que aceleram o crescimento, fortalecem os fios fracos, quebradiço ajuda a combater a queda além de deixar os fios muito mais brilhante você vai precisar também do óleo de rícino ele é rico em vitaminas que ajuda no crescimento, deixa os fios mais encorpado e também ajuda a diminuir a queda capilar vamos precisar também do óleo de alecrim ele contém componentes poderosos que combate a queda e estimula o crescimento dos fios e misturando os dois seu cabelo vai crescer como nunca e agora que você já preparou aí o seu óleo você vai deixar ele descansando por 24 horas que é para todas as vitaminas, nutrientes da canela e do cravo se misturarem com o óleo assim que passar esse tempo você vai aplicar na raiz fazendo muita massagem a massagem ela vai ativar a circulação do couro cabeludo fazendo com que ele absorve melhor e mais rápido todas as vitaminas do óleo você pode usar esse óleo de duas a três vezes na semana você pode aplicar também no comprimento para tratar cabelo ressecado, cabelo seco e também vai deixar o seu cabelo aí muito mais encorpado e tratado assim que você aplicar, deixa agindo por duas horas depois lave com shampoo faça uma boa hidratação que é para deixar os fios sempre hidratados e finalize como desejar o resultado é um cabelo com crescimento acelerado muito mais forte, resistente e livre da queda eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então se você gostou já vai deixando o like se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita para você não perder nadinha do que eu postar mega beijo e até o próximo vídeo tchau